Tragédia na BR-040, uma moto bateu de frente com outra perto da região de Santa Maria. Os motociclistas Edivan Pereira de Souza, de 44 anos, e Ricardo da Silva, de 26, morreram na hora. Edivan Pereira era terceiro sargento da Polícia Militar e estava voltando do trabalho quando o acidente aconteceu. Testemunhas disseram que o outro motociclista entrou na pista pela contramão, provocando a tragédia. A indústria da multa, o Código de Trânsito Brasileiro, manda os DETRANS dos estados e do DF aplicarem tudo o que arrecadam com infrações de trânsito em campanhas educativas. Mas nem 3% do dinheiro é usado como manda-lei. É o que você confere no comentário de Cláudio Humberto. Órgãos de trânsito são muito rápidos para multar e impor regras aos motoristas, mas lentíssimos no cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro, que manda aplicar em campanhas educativas tudo o que eles arrecadam com multas. Mas eles só aplicam de 2% a 3%. Agora, órgãos como o DR se utilizam da alegação malandra de não terem sido notificados da decisão judicial que suspendeu multas para quem não usa farol durante o dia. O juiz que deu a liminar exigiu, e somente agora por isso, é que o DR vai providenciar placas de sinalização que não instalou antes porque eles estavam mais preocupados com essa nova gasua para tirar mais dinheiro do bolso do cidadão. Placa sobre uso do farol haverá nas rodovias, mas o mesmo não podemos esperar de sinalização horizontal, faixa de pedestre visível e pistas decentes, sem buracos e sem ondulações. É isso, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, excelente noite para você. Juízo, hein? Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo, no Jornal da Band, claro. Boa noite, tchau, tchau. Supremo nega cancelamento de processo contra Eduardo Cunha e cassação de deputado será votada segunda-feira. Tribunal também rejeita pedido de Dilma Rousseff para anular sessão do impeachment no Senado. A crise na educação e ensino médio completa quatro anos sem alcançar meta de melhoria definida pelo MEC. Band realiza esta noite o primeiro debate da campanha entre candidatos à prefeitura de Porto Alegre. Polícia do Paraguai descobre plano do PCC para assassinar presidente da república. Após 17 dias, Estados Unidos liberta um jovem brasileira detida em aeroporto por viajar sozinha. Na série especial, um número assustador e que pode ser ainda maior. Quase 50 mil mulheres são estupradas por ano no Brasil. Dentistas recebem autorização para aplicar botox com fins estéticos nos pacientes. Primeiro ouro do Brasil na Paralimpíada é com Ricardo Costa no salto em distância para cegos. Nadador que mentiu sobre assalto no Rio é suspenso por dez meses pelo Comitê Olímpico Americano. NASA lança sonda para estudar asteroide que tem potencial para se chocar com a Terra. Itaú, você é digital, só falta ser Digitaú. Petrobras, há mais de 15 anos apoiando o esporte olímpico. Itaipava, jogar com amigos ficou 100%. Sky Prepago, sua escolha feliz. E Sandero, entrada baixa e parcelas de 25 reais por dia. Boa noite. A descoberta de um plano para matar o presidente paraguaio pôs em alerta a autoridades no Brasil e no país vizinho. A trama estaria sendo arquitetada pela organização criminosa PCC. 16 milhões de reais. Este era o valor que integrantes do PCC estavam dispostos a pagar pelo assassinato do presidente do Paraguai, Horácio Carters. A descoberta colocou em alerta a polícia daquele país. Por trás do plano, o traficante brasileiro Elton Leonel da Silva, conhecido como Galã. Ele é um dos líderes da facção criminosa que vem espalhando terror também no Paraguai. Autoridades do Paraguai e do Brasil têm trocado informações sobre os traficantes daqui, que agora agem no país vizinho. Policiais paraguaios estiveram essa semana em São Paulo para reforçar ações integradas de combate ao grupo criminoso. Depois da descoberta do plano de morte, Galã teria fugido para a Bolívia. Galã é braço direito do também brasileiro Harvis Jimenez Pavão, suspeito de ter ordenado a execução do traficante Jorge Rafa. Conhecido como o rei da fronteira, ele foi morto numa emboscada em junho, na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. O motivo seria o controle do tráfico na região. Pavão passou quase sete anos preso numa espécie de cela VIP, antes de ser transferido por ordem do presidente paraguaio. Ele também é acusado de tramar a morte de um agente penitenciário que teria descoberto um plano de fuga. Nesta quarta-feira, a polícia fez buscas nas celas de brasileiros presos no Paraguai, atrás de provas de que o PCC é um dos principais compradores de armas do continente. Para este juiz federal, o plano descoberto pelas autoridades paraguaias reforça a necessidade de cooperação entre os países vizinhos. Não podemos dizer e nem diríamos que essa guerra está perdida. Ao contrário, o Estado tem meios para combater isso. Ele precisa se fazer presente. O Brasil conquistou duas medalhas, uma de ouro e uma de prata, no primeiro dia de competições da Paralimpíada do Rio de Janeiro. Os pódios foram no atletismo. Nos óculos, a inspiração para chegar longe. As minhas duas filhas, a Júlia e a Milena, com certeza eles estão na lente e no coração, que também correu junto comigo. Com as pequenas, pertinho, Odaí ficou em quarto em quase toda a prova nos 5 mil metros. Até que ultrapassou todos os adversários. Nos últimos metros, faltou um pouco mais de gás e terminou em segundo. Foi a primeira medalha do Brasil nos jogos. De prata, assim como na Olimpíada, com Felipe Vu no tiro esportivo. É claro que conquistar medalha é sempre especial e sendo aqui no Brasil é melhor ainda.